Oi meninas e meninos, e hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou viajar, daí eu preciso, eu vou levar uma mala de 10 quilos, aquelas de mão, e daí eu preciso levar um mínimo de coisas pra passar 15 dias. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi pra ir na minha necessaire. Ainda não tá, tipo, completamente pronta. E eu vou arrumar, terminar de arrumar aqui com vocês. Eu vou levar essa aqui, na verdade eu vou levar duas necessaires. Vou levar uma de maquiagem e essa aqui de coisas, tipo, essa aqui da KL de cuidados, assim. Aí aqui dentro, vou mostrar pra vocês mais ou menos o que tem, mas a da maquiagem a gente vai montar juntas. Aqui eu botei creme, eu acho que eu vou levar essa aqui dentro da minha bolsa, porque é muito pesada. Botei creme Nivea, ó, hidratante. Botei esse hidratante de ameixa da Nativa Spa. Protetor solar, né, porque eu vou pra praia. Então, protetor solar do rosto. Daí eu coloquei esse meu negocinho aqui de óleo, que eu uso sempre da Tricor Forte, de silicone. Botei dois absorventes, mas se eu precisar eu vou comprar lá. Dois prendedores de cabelo, porque isso aqui sempre perde. Protetor solar do corpo. Aí tem aqui um espelho. Um perfuminho, mas isso aqui eu vou tirar, eu vou escolher um perfume de um kitzinho, tá? Que eu tenho. Mas esse aqui eu vou levar. Ah, esse aqui eu vou levar. E esse negócio aqui que é pra hálito, tá? Esse aqui é pra hálito. É bem fortinho. É dessa marca aqui, ó. A aloe vera da Selfie. Selfie. É hálito. E pronto. Isso aqui vai nessa necessairezinha aqui. Eu não vou levar shampoo, não vou levar condicionador, nada disso. Eu vou usar tudo lá. Não vou levar desodorante também, vou usar tudo, comprar lá. Daí, eu preciso montar minha necessaire de viagem. Só que eu tô, tipo, super perdida. Porque eu gravei o vídeo de comprinhas da China. E eu queria levar meus pincéis novos daqui de fundir. E eu não sei como é que eu vou fazer. Minha outra necessaire de maquiagem vai ser essa aqui da Kylie Jenner. Que vocês sabem, né? Comprei, chegou recentemente. Aí eu separei algumas coisinhas aqui. Ah, vou mostrar pra vocês a necessaire de bijus também. Porque eu preciso dar uma organizada. Que é essa aqui. Da Natura. Eu botei alguns bijus aqui, tá? Então, bijus normal, brinquinhos. Botei uns brinquinhos pequenininhos. Botei em caixinhas. Vou levar essas pulseirinhas aqui. Estilo Swarovski. Alguns brincos. Tem algumas coisas da minha mãe. E é isso, ó. Isso aqui. Então, essa aqui vai dentro da mala. Porque dá pra ir dentro da mala. Daí, eu separei algumas coisinhas pra levar da de maquiagem. Que eu vou levar apenas essa paleta aqui. Da Too Faced. Da Paranique Tutorials. Ó. E eu vou levar apenas ela. E eu vou levar apenas ela. Porque ela... Eu só tenho, gente, 10 quilos. Então, eu tenho que levar o mínimo de coisas possíveis. Ela tem as sombras. Né? Sombras, tipo, de boa. Tem dois blushes. Um contorno e um iluminador. Dá pra usar de boa esse contorno e esse iluminador. Então, essa aqui vai na Necessaire. Daí... Vai dentro da minha bolsa, né? Dentro da Necessaire. De base, eu vou levar duas. Que é essa da Tracta. E a da Maybelline. Pra usar no dia a dia. E essa da Tracta pra noite. Mais rebocão. Mais pele perfeita. Minha cor é a 4C. Tá? Da Tracta. E essa aqui é a média. Da Maybelline. De primer. Eu vou levar o da... Eu deixei separado. Mas eu não sei onde é que... Ah, tá aqui. Vou levar o da Visela. Porque ele é o que tem menos. Eu não tenho amostrinha de primer. Porque eu queria levar primer pequenininho. Mas eu não tenho. Eu não sei se esse aqui é um primer. Acho que não é. Não tem amostrinha de primer. Eu queria levar um primer pequenininho. Mas não tenho. Então eu vou levar esse aqui. Da Visela, tá? Que ele é o que tá menor. Eu tenho o da Ruby Rose. Mas eu vou levar esse aqui. Porque ele é o que tá menor. Então vai pesar menos. Pó. Eu vou levar esse aqui. Que já tá acabando. Vou levar ele escuro. Já tá quebrado. Da Ruby Rose. Vou levar de lápis. De olho. Eu vou levar dois. Que é esse aqui da... Na verdade, gente. Vou levar apenas esses dois aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou levar esse aqui da Lorac. E o da expressão facial. Que é o cajal. Então esse aqui eu uso pra delineado. E esse aqui eu uso se eu quiser na linha d'água. Preciso levar o apontador. Acabei esquecendo o apontador, ó. Vou levar o apontador. Porque esse lápis da Lorac precisa apontar super. Mas eu não consigo ficar sem ele. Pra delinear. Preciso levar também... Deixa eu ver se nessa paleta tem... Gente, vai ser aqui um... Tipo um vlog, tá? Essa paleta tem. Então não vou levar a sombra iluminadora que eu gosto. De sombra eu também vou levar esse aqui. Esse potinho da... Do Duda Molinos. Que eu amo essa sombrinha que é na cor... Edonisme. Tá? Duda Molinos. Contorno nananã. Batons. Batons. Máscara. Vai ficando assim meio perdido. Máscara eu vou levar essa aqui da Belly Angel. Ela tava bem durinha. E eu botei soro fisiológico. Daí funcionou super. Ficou legal. De batom eu vou levar aquele da... Qual que é? O da... Esqueci. O da Kefra. Que tá dentro da minha bolsa. Aí eu vou levar esse batom aqui da Revlon. Que é um lip balm. Já tá acabando. Tipo, bem pouquinho. Ele é mais um lip balm. Mais de glóizinho e tal. Vou levar esse aqui. Da... Yes Cosmetics. Que é a cor rosa antigo. No de rosado. Esse aqui da Ruby Rose. Que é a cor 201. Mate. Um vermelhão. Caso eu precise. Esse aqui é o Redrum. Da... Do... Do Jeffree Stars. Ó. Jeffree Stars. E esse aqui. Da... Latica, tá? Que é um rosão escuro. Que eu gosto bastante. Então eu vou levar o total. Um, dois, dois, quatro. Cinco batombs na NCCI. Um dentro da bolsa. E vou levar esse negocinho aqui. Pra sobrancelha. E, gente. Vou levar também. Esse lápis. Que eu tô gostando bastante. De usar lápis branco. Vou levar esse lápis branco. Inclusive, deixa eu ver. Eu fiz a maquiagem. Durou, mas nem tanto, né? Esse lápis branco da... Ó. É da... Expressão Facial. Já passei, tá vendo? Já melhorou. Então eu vou levar esse lápis branco também. E agora que vem a saga. Os pincéis. A maioria dos meus pincéis estão sujos. E eu... Queria levar os meus da Kate Von D. Que chegaram. Mas... Eu não sei como é que eu vou levar. Porque eles são assim, ó. Poutudos. Ai, gente. Eu queria super levar esses pincéis. Mas eu não sei como é que eu vou levar. Eu vou levar só pra... Tipo, quebrar o galhão. Vou levar... O pincel da... Esse aqui. Da... Macrilã. Porque o pincel de base eu super preciso. Ah, gente. Eu acho que eu vou levar a esponjinha, né? Não. Vou levar esse pincel de base ou a esponjinha. Então esse aqui vai ser o que eu vou levar. Tipo, certeza. Daí eu preciso escolher os pincéis de olhos. Porque... No kit da... Da Kate Von D. Não tem pincéis de olhos. E eu preciso de pincéis de olhos pra esfumar. Então eu vou levar... Separar esse aqui, ó. Da... Paleta da hora aqui. Deixa eu ver quais que tem. Quais que tem. Tem uns aqui. Abaixo da sobrancelha. Será que esse serve? Eu acho que vai servir pra baixo da sobrancelha, né? Eu acho que eu vou levar os da Kylie. Os da Kylie. Gente. Mas eu não sei onde estão. Eu não sei onde estão. Cadê meus pincéis da Kylie? Gente. Meus pincéis da Kylie. Eu não sei onde é que tá. Tô louca que é um vlog, tá, gente? É um vlog, então... Não sei onde é que estão os meus pincéis da Kylie. Vou pegar aqui no meu negócio de pincéis. Pra ver se eu enxergo. Gente, falando sério. Onde é que estão os meus pincéis da Kylie? Quero levar eles? Quero arrasar? Desfumar, sabe? O branquinho. Acho que eu vou ter que levar os meus novos. Porque eu não sei onde é que tá os... Onde é que estão os outros. Ó, aqui não tem. Aqui não tem. Ah, sim. Tá vazado. Tava aqui na minha cara, na minha venda. E eu não sabia. Tá. Então esse aqui, ó. Desfumar. Vou levar esse aqui da Tarte. Pra aplicar sombra. Porque ele é ótimo. E só vou levar esse aqui, gente. Só vou levar esse aqui. E vou levar um da Kylie. Dois da Kylie. Esse aqui de esfumar também. Na verdade não. Vou levar só esse aqui. Que tá saindo um monte de pó. Pra aplicar sombra. Vou levar ele. Então, sem ser os da Kate Von D. Eu vou levar esses quatro aqui. E eu não sei onde eu vou levar. Por quê? Porque eu não tenho um... Uma bolsinha, uma necessaire. Pros pincéis. Então, lascou. Lascou. Gente, falando sério. Eu vou ter que botar num... Num potinho. Então, tá. Eu vou colocar já aqui. Quando a gente decide os pincéis, eu vou colocar aqui o... O resto das coisas. E cabe certinho. Porque eu não quero deixar os pincéis soltos na necessaire. Pra não sujar. A necessaire. Então, ó. Base. Tracta. Primer. Lápis. E batons. Aqui, batons. Pó. E sombra. Então, vai ser isso aqui que eu vou levar. Aí... Falta só os pincéis. Eu vou levar esse aqui de... Contorno e iluminação. Não vou levar todos, né? Os daqueles vão ter. São nove no total. Então, não vai dar pra eu levar os nove. Não vou levar esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui não. Porque contorno e iluminação já tem. Esse aqui não. Vou levar esse aqui de base também. Porque esse aqui eu quero testar. Esse grandão, ó. Tem dois. Vou levar esse aqui grandão de base. Esse aqui é o 10 da Kate Wondie. Esse eu não vou levar. E vou levar o de corretivo. De corretivo vai ser mara. Quero super testar. Tem esse aqui, ó. Também de iluminação, eu acho. É, mas o outro já tem. Então, eu vou levar esse aqui, ó. De corretivo. Que eu quero aplicar corretivo com ele pra testar. Então, vou ser três pincéis da Kate Wondie. E esse aqui de pó. Esse de pó, não sei se eu levo. Vou levar esse de pó também. Tá, Kate Wondie. Então, vão ficar. Ó, vão ficar alguns. E daí eu vou levar esses. 4, 1, 2, 3. Vou levar esses aqui, ó. Todos esses pincéis pra eu usar. Porque vai ser necessário. E só. Aí pronto, gente. Minha necessaire vai ficar assim. Eu vou mostrar pra vocês. Depois. Eu queria levar mais cores, mais batons. Lógico, queria testar os batons da Kylie. Ah, gente. O corretivo. Esqueci do corretivo. O corretivo. Vou levar esse aqui, ó. Da Jasmine. Tá na cor 11. Vai ser o único que eu vou levar. Tá já na bolsinha. E também precisava de um pó pra assentar aqui a parte de baixo. Mas eu só tenho esse aqui. E ele tá sem... Sem lugarzinho pra pôr, sabe? Ele é solto, assim. Porque é um produto... De outra... Um provador. Queria usar ele, mas... Não sei se eu vou conseguir levar. Com medo de quebrar, isso já é necessário toda, sabe? Vou fazer o seguinte. Eu vou levar ele. Porque eu preciso levar ele. Será que tem alguma sombra? Não tem, gente. Mas eu vou levar ele dentro de um plastiquinho assim, ó. Vou tirar aqui de um. E vou levar ele. Vou levar ele dentro de um negocinho assim. E lá eu vou ter que me virar pra usar. Então, ó. Ele vai aqui dentro. Tomara que não se espatifie todo. Eu acho que vai se espatifar. Eu não tô com medo. Tô com medo. Ai, gente. Tô na dúvida. Preciso levar um pozinho desse. Mas eu não tenho nenhum outro. Nenhum outro. Ó, que saco. Será que isso aqui é... Deixa eu ver. Salvador Corum. Não. Isso aqui é alguma... Esse aqui tem cor. Não, é por... Ah, é cor... Hum... É o mesmo desse. Gente, eu vou ter que ver uma vasilhinha. Vou ver se eu acho uma vasilhame. Pra levar esse... Será que cabe aqui dentro? Não. Muito grande. Ai, gente. Me ajuda. Tanto. Tava gravando um vídeo e caiu. Gente, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Eu quero levar esse pozinho. Mas ele tá assim. Será que eu tenho uma sombra? Porque se eu levar uma sombra... Eu quero... Como lá... Talvez eu pegue... Talvez não. Eu vou pegar sol. Eu não sei se a sombra vai ficar muito clara se eu passar aqui. E esse aqui é, tipo... Transparente. Palmatificante pra corretivo. Corum. Ele é, tipo... Tá quase cor nenhum, não sabe? Perdão. Coisa. Eu não vou levar. Eu não vou levar porque se cair tudo vai ser um desastre. Eu vou levar um aqui. Vou levar esse aqui que já tá acabando. Ó. Esse aqui da... Que é na cor porcelana. Que é da Avon. Vou levar ele. Beleza? Então vai para a necessaire. E só, gente. Acho que só, né? Só vou levar aquilo de batom. E é isso. Agora eu vou fazer a mala e a gente vai... Na verdade eu vou gravar o vídeo da mala depois. Porque... Ai, eu preciso... Os pincéis eu não sei, tá? Como é que eu vou fazer pra levar. Eu tô pensando em levar esse aqui. Mas eles estão bem grandes. Eles não cabem. Aliás, até que cabem, ó. Ó. Aqui ele deu, ó. Que eu não quero que eles, sabe? Fiquem batendo. Vou levar aqui dentro. Vou levar aqui dentro. Então os pincéis vai aqui dentro, tá? Esse aqui foi um porta-pincéis, aliás. Esse aqui é próprio pra pincel. Que eu comprei lá na 25. Foi 15 reais. Há muito tempo atrás. E daí os pincéis vão aqui dentro. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio vlog. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Já já eu volto aqui pra mostrar como eu vou fazer minha malinha. Porque tem que caber as coisinhas aqui, né? Beleza? Tchau.